Eu falei na oração da manhã de hoje, eu falei sobre chamado, o chamado que Deus tem para todo crente, que a palavra de Deus que me veio ao coração logo que eu abri a tela aqui para colocar o culto do lá no ar, foi Lucas 9, 62, nessa palavra o Senhor Jesus Cristo falando, ele disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, em outras palavras quem pega no arado não olha para trás, irmãos tudo aquilo que a gente vai fazer com Deus e para Deus não tem como retroceder, não há retrocesso nos projetos, nos planos de Deus para nossas vidas, não há retrocesso a palavra de Deus ela é muito forte sabe, e o chamado de Deus ele é um chamado muito assim muito profundo no coração de cada um de nós, agora o que nós precisamos entender é que junto com o chamado vem exatamente as lutas que nós enfrentamos na vida, você não encontra uma pessoa chamada por Deus para viver tranquilo, não tem ninguém, dos reis de Israel o único rei que viveu uma vida mais ou menos tranquila foi Salomão e mesmo assim ele tornou essa vida complicada porque foi adorar outros deuses, mas o que eu observo irmãos, é que muitas pessoas, e eu digo isso com tristeza, muitas pessoas tem um chamado de Deus mas não estão pegando no arado, é como se Deus entregasse um papel e dissesse, está aqui ó, está aqui seu contrato e está assinado por mim, aí você assina mas não cumpre as cláusulas do contrato não cumpre as determinações de Deus e o chamado de Deus não é um chamado, muitas pessoas pensam que o chamado de Deus é só para quem é pastor, para quem é pregador, para quem é levita, não meu irmão, o chamado de Deus é para todos nós, todos os crentes, a pessoa que é dizimista desta obra, a pessoa que abençoa esta obra, ela tem um chamado de abençoar, cada pessoa tem uma função, o corpo de Cristo, ele é simbolizado por um corpo humano, a igreja é o corpo de Cristo mas é simbolizado como um corpo humano, os dedos das mãos não são iguais nem dos pés, no entanto nós precisamos de cada um deles, o seu dedo medindo o pé lhe ajuda a estabilizar os seus passos, se tirar um dedo medindo você vai ter dificuldade para se estabilizar, assim é na igreja, irmãos nós cometemos um grande engano, um grande erro quando a gente começa a a pedir as coisas a Deus, sem fazer aquilo que Deus quer, talvez você que é pai, que é mãe que está aqui, já tenha feito como eu, já aconteceu e meus filhos chegarem e dizem pai, faça assim assim para mim e eu dizer você já fez aquilo que eu mandei, já aconteceu várias vezes, rapaz no fim não, pois vá fazer, quando você fizer eu lhe dou, Deus não é diferente e nós temos que entender isso porque tem muitas pessoas com projetos paralisados, com sonhos paralisados, tem muitas pessoas que já montaram o comércio, tem muitas pessoas que sabe já tentaram ser feliz e não deu certo exatamente porque não tem feito aquilo que Deus tem mandado, não obedece a Deus e Deus também não tem, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele e nós precisamos falar isso para a igreja porque é uma realidade, é uma realidade na vida do crente, vocês imaginam o seguinte, o que é que Deus disse? Deus disse a quem mais é dado, mais é exigido, ele está dizendo eu dou, mas eu também peço, ninguém recebe nada de graça de Deus não, não meu filho está aí sombra, água fresca, está aí você agora vai curtir, vai viver sua vida, não se preocupe meu filho, não é assim não, Deus ele nos abençoa, mas ele quer algo em troca, quando Deus abençoa alguém e a pessoa não cumpre o voto que fez com Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus destrói o que está nas mãos dele, é a palavra que diz, está lá, está escrito, então nós precisamos entender que há por parte de Deus, não é uma moeda de troca, é uma correspondência de amor, é uma correspondência de fidelidade, quer dizer que eu chego para Deus, peço, peço, peço Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e depois nada, eu não faço nada por Deus, eu não faço nada, aquilo que a palavra dele está me dizendo, ide pregar o evangelho a toda criatura, seja caridoso, seja bondoso, perdoe a quem te fere, eu não vou fazer nada disso, quer dizer que Deus tem que fazer tudo para mim e eu para Deus nada, não, não é assim que funciona, e essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem que vai ser um start, vai ser uma partida na vida das pessoas que estão ouvindo para entender, você quer receber, quero, quer receber, quero, pois faça o que Deus está mandando, pois seja fiel a Deus, senão não vai receber, mas Deus é assim mesmo, claro que é, claro que é, certa vez um filho meu chegou para mim e me pediu algo e eu tinha pedido algo a ele, já tinha uma semana e ele não fazia, quando ele chegou falou, disse, você já fez aquilo que eu mandei? não, pois vai lá, faça, quando você fizer, me obedecer, vem aqui que eu lhe dou, mas foi no amanhã, no amanhã ele resolveu tudo, depois do almoço pronto, pai está tudo pronto, pronto, está aqui o que você quer, e naquela hora eu pensei, Deus faz desse jeito, faz desse jeito, eu olho para mim e olho para os crentes que congregam comigo, os irmãos à distância, porque escuto os testemunhos dele e vejo isso acontecendo na vida deles, vejo acontecendo dentro da igreja que eu dirijo, vejo acontecendo nas igrejas pão da vida e vejo acontecendo na vida dos que são pão da vida e distância, quando você decide fazer a vontade de Deus, Deus tem prazer em fazer a sua vontade, olha, muita gente que serve a Deus não observou uma coisa, mas eu vou dizer aqui, porque já aconteceu na minha vida e eu sei que quando eu falar aqui você vai saber que já aconteceu na sua também, Deus vai fazer você agora dar um passeio tão rápido no seu, na sua cabeça, escuta o que eu vou falar, Deus agora, nessa instante agora, não é daqui a cinco minutos não, é agora, Deus vai fazer você voltar com tanta velocidade, percorrer vários anos da sua vida, para você lembrar de uma coisa que eu vou dizer que aconteceu comigo e você vai dizer comigo também, quer ver como você lembra? Como você lembra da fidelidade de Deus com você? Você que já fez por Deus, você que já ajudou a Deus, você que já ajudou a Deus, a gente fala por força de expressão, a gente não morri, não morri, não morri, passei por acidente de cavalos, pegando 142 pontos na barriga, não morri, passei por acidente de uma serra elétrica daquela grande, desprendendo uma madeira, acertar minha barriga, o povo não me tourou no meio, não morri, eu tenho minha barriga toda marcada dos livramentos de Deus, passei por uma vez, uma pessoa arrastou um revólver, deu três tiros em mim, a queima-roupa não acertou nenhum, passei por acidente de carro, um carro capotou comigo sete vezes, eu e meu irmão, ele machucou o braço, fraturou o braço, eu não senti nada, eu não tive um arranhão, passei pela Covid, que eu saiba duas vezes que teve Covid, estou aqui contando a história, para a honra e glória de Jesus, vivo, sadio e disposto, é Deus ou não é? E você, enquanto eu estava falando, você fez um passeio na sua vida? Dos acidentes, dos livramentos, você já chegou a pensar assim, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, eu já estaria enterrado, talvez não tivesse mais nem os ossos, você já chegou a pensar que por amor a você, Deus deu livramentos a você e a sua família? Você já chegou a pensar que Deus deu livramentos a você, que você nem viu que o homem sanguinolento tentou se aproximar de você para assaltar, que pessoas tentaram se aproximar de você para dar o golpe, que doenças, bactérias entraram no seu corpo, mas Deus mandou sair, só quem deu o passeio e disse, é verdade pastor, coloca assim eu pastor, eu também já tive muitos livramentos de Deus, quando você coloca eu, você está reconhecendo que Deus preservou a sua vida, que Deus guardou você do perigo, da maldade, da enfermidade. E aí, ao você colocar eu, eu pergunto, Deus merece a sua fidelidade? Deus merece que você faça algo por Ele? Deus merece que você corresponda ao amor dEle? Porque eu estou vendo aqui muita gente botando o meio, meu Deus, quantos livramentos, nossa! Jesus do céu, quando eu olho para a minha vida, eu digo assim, Deus, muito obrigado! Quando eu olho para a minha vida, aos 63 anos, andei muitas vezes perto da morte, tentando suicídio com revólver na cabeça, o gatilho puxado, revólver debaixo do queixo, revólver na cabeça, meu Deus do céu, quantas vezes Deus a tua mão disse não! Não, Chico! Quantas vezes Deus não disse não! E não deixou que a morte seifasse a minha vida, a sua vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas que você ama! Quantos livramentos! Quando eu sento na mesa para comer e eu olho, agora mesmo eu estava tomando café, eu, minha neguinha e meu filho Jomar, e eu orei e disse, obrigado Senhor! Obrigado Deus! Obrigado! Obrigado Deus, porque eu sei Deus! Eu sei Deus, que na minha idade, se eu tivesse a procura de emprego, o emprego que eu me daria era o emprego sem futuro! Obrigado Senhor! Porque o Senhor me honrou, me deu um ministério forte, me deu a missão de... de conduzir o teu rebanho, de ter o amor das ovelhinhas, muito obrigado Senhor! Eu sei que é o Senhor que faz! Ainda ontem eu conversava com um pastor amigo meu, muito amigo, nós andamos ontem à tarde, pastor Cláudio Rocha, e nós falávamos sobre isso, pastor, o que Deus nos dá, não existe pecado nenhum, que compense, nenhum pecado, o que Deus nos dá é muito forte, é muito forte. Há um tempo atrás, não sei se, três, quatro, cinco meses, eu conversei com um pastor amigo meu, e ele passou por uma cena que eu achei lindo, a atitude dele. Ele disse que uma mulher, deu uma cantada nele, e ele olhou para ela, e ele disse que na hora, ele disse, eu afrontei Satanás, porque eu vi o diabo nos olhos dela, eu botei o dedo assim, pastor, fiz assim, esse corpinho seu aí, diante do que Deus faz na minha vida, isso aí não vale nada, está repreendido Satanás, e ele disse muito bem, pastor, se nós formos pensar, no que Deus é para nós, no que Deus faz para nós, na bondade dele, no amor dele, no poder dele sobre as nossas vidas, a gente vai orar dizendo, Senhor, a tua palavra diz, quem estiver em pé, cuide para que não caia, então eu peço, sustenta-nos, em tuas poderosas mãos, e não nos deixe cair, porque nós não queremos perder essa comunhão, nós não queremos perder essa intimidade, de ouvir a tua voz, de sentir a tua presença, de vislumbrar, Deus, os teus milagres, as tuas maravilhas, sobre nossas vidas, porque tudo que o mundo oferecer, é tão pequeno Deus, diante do que o Senhor tem nos dado, aqui na terra, e do que está por vir, então nem se fala, então essa mensagem hoje, é para dizer para você, seja grato a Deus, por tudo que Deus tem feito em sua vida, pelo amor que ele tem por você, pela sua família, porque ele tem te preservado, ele tem te guardado, debaixo das asas do Espírito Santo, ele tem te guardado, ele tem te protegido, me diga uma coisa, você já percebeu, que a sua visão periférica, visão periférica, é o que você vê aqui, por exemplo, eu estou aqui, estou olhando para vocês aqui, mas eu estou vendo a pastora Anja, que é meio aqui de lado, se eu fizer assim, eu vejo ela todinha, mas eu aqui, eu sinto que ela está aqui, deixa eu fazer uma pergunta, a vocês interessante, atenção crentes, mulheres e homens, já aconteceu com você, ou acontece de vez em quando, porque comigo acontece de vez em quando, eu estou sozinho, às vezes estou estudando, é como se uma pessoa, estivesse aqui do meu lado, tem hora que eu vejo ela, se movimentando, que hora que eu estou aqui assim, eu vejo aquela, já aconteceu isso com você, se acontece com você, pelo amor de Deus, coloque eu pastor, acontece comigo pastor, eu estou no canto sozinha, as irmãs, está em casa sozinha, de repente, é como se visse, um vulto, oxi, só estou só eu aqui, acontece com você isso também, esse mistério, acontece com você, de você às vezes, estar num canto assim, e você sentir, que não está só, você saber, que você não está só, tem alguém aqui comigo, você sente isso filho? Maravilhoso, sabe o que é isso? Incrível, é só Deus dizendo assim, eu estou aqui, o anjo do Senhor está aqui, isso é bíblico, isso é palavra, Salmo 91,11, Deus diz aos meus anjos, darei ordem ao teu respeito, para que te guardem, todos os caminhos, por onde andares, eu encabulei, que eu andei uns dias, de vez em quando, isso acontece, andei uns dias no carro, e eu vi uma luz, atrás do carro, eu olhava no retrovisor, eu chegava a virar o pescoço, para olhar pelo vidro, para ver se tinha alguém, atrás de mim, não tinha ninguém, não tinha um carro, não tinha uma moto, não tinha uma bicicleta, não tinha ninguém, mas eu vi a luz, a luz que clareava o carro, e eu falei, Deus já entendi, é só o Senhor dizendo, eu estou aqui meu filho, pode ficar tranquilo, pode marchar tranquilo, que eu estou aqui meu filho, você está vendo, como é bom viver com Deus, como é bom pegar no arado, e não largar, como é bom sentir, essa maravilha de Deus, guardando os seus filhos, as suas filhas, então meu amado irmão, minha amada irmã, quem pega no arado, não olha para trás, pastor, mas eu não tenho arado, tem, tenho arado, qual é meu arado, pastor, você sabe o que é arado, deixa eu mostrar a você, vou mostrar aqui no celular, que é para os irmãos do Instagram, ver também, muitos irmãos sabem o que é, mas eu vou mostrar, só para você ver, só para você ver, só para você ver, só para você ver o que é arado, um arado moderno, aí o trator, arando a terra, está vendo, esse trator está arando a terra, o arado, o arado antigo, deixa eu mostrar para vocês, eu quero mostrar, quero mostrar, porque eu sei que vocês sabem, deixa eu botar aqui, só para vocês verem, o arado, antigamente tinha os arados, que eram os arados, com animais, lembra daquilo, quem foi que já viu, os animais puxando o arado, animais puxando o arado, o boi puxando o arado, o touro, touro puxando o arado, lembra de Eliseu, ele estava arando a terra, ele estava arando a terra, olha aqui, olha o que é o arado, o boi puxando o arado, está vendo aí, o arado é essa ferramenta, que vai atrás na mão do homem, o que é que ele está fazendo, ele está escavando a terra, escavando a terra, arrancando a mata, escavando a terra, para lançar a semente, geralmente, ele já vem escavando, e alguém já vem atrás, jogando a semente, então, você que é dizimista, que é ofertante, está arando a terra, para nós lançarmos a semente, você que prega a palavra de Deus, você está arando a terra do coração, quando eu falo de Deus, para alguém, eu estou abrindo o coração, daquela pessoa, como se estivesse rasgando, a terra bruta do coração dela, para lançar a semente, do evangelho, e a palavra de Deus, diz que a semente, do evangelho, não volta vazia, a Yara está dizendo, meu pai arava com cavalo, pois é, então, recebe hoje, essa palavra no coração, sabendo que Deus, tem, um arado, colocado por ele, nas tuas mãos, então, usa, e aonde você chegar, fale de Deus, as vezes, você diz, pastor, eu trabalho tanto, é onde você trabalha mesmo, você vai falar de Deus, é no caminho, é na parada de ônibus, é no metrô, é em casa, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus amigos, é no celular, é postando a palavra de Deus, todo dia, no seu face, é no seu Instagram, você vai postando a palavra de Deus, você está arando, é ajudando a obra de Deus, você está arando, você está revirando a terra dos corações, para receber a semente, do evangelho, e as bênçãos, são grandes, e a bênção começa por Deus te dar, saúde, paz, e vida longa na terra, recebe, pastora. Glória a Deus, não olhar para trás, é um perigo, porque você olha, você vai, e acaba ficando, né? Jesus está falando, de um olhar atento, de um olhar não distraído, de um olhar não dividido, assim como o nosso coração, também tem que estar focado, centrado, entregue, não dividido, eu me lembro de, ter voltado para Jesus, e uma das primeiras orações, que eu fiz, e a faço até hoje, foi justamente dizer, Senhor, não me deixe olhar para trás, eu sei que eu, se eu olhar para trás, eu vou me arrepender, eu vou perder tempo, eu vou te entristecer, eu vou desobedecer, desobedecer, não me deixe olhar para trás, eu quero caminhar firme, Senhor, no seu propósito, para a minha vida, e a verdade, é que, muitos, se desconectam, né? Deixam de estar, focados no alvo, que é Jesus, olhando para trás, porque não consegue, se desprender, de algo, e aí não consegue, viver uma vida, com Cristo, em, você nem, satisfaz, em termos de, servir ao Senhor, você não desfruta, da vida com Cristo, você fica dividido, e estando dividido, a gente, não caminha com Deus, porque a gente, desagrada a Deus, quando eu entrego, a minha vida para Jesus, eu preciso, seguir, Jesus está falando, daqueles que, vão, segui-lo, e, para seguir Jesus, você tem que estar, focado nele, olhando para ele, desejoso por fazer, a vontade dele, sabe, eu fiquei imaginando, enquanto o pastor falava aqui, eu fiquei pensando assim, quando a gente acorda, quando a gente chama um filho, para fazer algo, você entrega uma atividade, para um filho, e ele sabe, que aquela atividade, é para ele, é justamente, para ele realizar, e você diz, faz isso, ele sabe, que tem que fazer, que é uma função dele, e ele fica, está certo, eu vou já, está certo, eu vou já, você vai, chama de novo, o que acontece, você se irrita, aí ele diz, não precisa, falar de novo, mas se você não falar, ele não vai, e chega uma hora, que você diz, eu cansei de falar, por quê? Porque a pessoa sabe, o que tem que fazer, e fica protelando, então, muitas vezes, nós estamos assim, sabe, deixando para lá, distraídos, fazendo coisas, coisas que nem são importantes, deixando de lado, exatamente aquilo, que é essencial, na nossa caminhada, o estar com Deus, e o servir a Deus, e Deus, querendo fazer coisas tremendas, lindas na sua vida, te fazer, viver as maravilhas, da presença dele, e você simplesmente, só olhando para trás, só observando o que está lá, só se voltando, eu gosto muito de trazer a memória, e comentar que, meu Deus, quando a gente saiu de Goiás, eu me lembro dessa frase, que o pai disse assim, não olhem para trás, ele estava dizendo, esqueçam o passado, esqueçam a vida que vocês tiveram aqui, não lembrem mais, do que vocês viveram bem, eu passei a minha adolescência toda, nasci naquela cidade, vivi naquela cidade, até os meus 16 anos, não era isso que ele estava dizendo, ele estava dizendo, não olhem para trás, por quê? Porque de agora em diante, é uma nova vida, e a gente precisa olhar, para o novo tempo, olhar para essa nova fase, focar nisso aqui, porque senão vocês vão ficar sofrendo, e não vão conseguir viver o novo, ah, mas quando ele disse, não olhem para trás, eu olhei, e nesse olhar para trás, eu quase não paro de chorar, gente, porque você vai, é como se você não quisesse, se desprender, mas na verdade, já não existia mais, o que viver ali, é uma nova caminhada, e a gente precisa estar, olhando para Jesus, se é uma nova vida, não é? A Bíblia diz que agora, nós somos novas criaturas, quando nós aceitamos a Cristo, então se é uma nova vida, você tem que, focar na nova vida, você tem que agora, olhar para Jesus, e seguir os passos dele, já não é mais, o que você queria, já não é mais, o que você pensava, e sempre você vai entender, focando em Jesus, buscando a Jesus, se entregando por inteiro, todos os dias, que tudo que ele tem para você, sempre é maior e melhor, quando a gente faz isso, nós vamos ver, pela palavra de Deus, que aqueles que, verdadeiramente, olharam para Jesus, sem, nem, sem tutibiar, sem olhar para trás, o que que acontece, eles se entregam por inteiro, eles não se importam, com o que eles deixam para trás, eles querem agora, estar 100%, entregue ao Senhor, e fazendo a vontade do Senhor, talvez hoje, seja um dia, que você precise, pensar sobre isso, é Deus, eu acho que eu estou, meio distraída, eu acho que eu estou, com meu coração, meio dividido, você não vai conseguir, viver a vida, e novidade de vida, com Cristo, dessa forma, é, e é desse jeito, é desse jeito, a gente abre mão de coisas, que você nunca pensou, que abriria, simplesmente, por quê? Porque você está, na presença dele, e ele é tão suficiente, nas nossas vidas, ele é tão, incrivelmente, maravilhoso, para nós, você recebe, tudo aquilo, que o dinheiro não compra, e que por mais, que você se esforçasse, você não conseguiria ter, é o que vem do nosso Senhor, é o que vem, da parte dele, para nós, talvez hoje, seja aquele dia, que você diz, Senhor, não é que eu não queira, abrir mão, mas, esse mas, é um problema, o eis-me aqui, ele tem que ser, por inteiro, eis-me aqui, Senhor, ô glória a Deus, eu me lembro, do Senhor, tratar comigo, nas coisas, que eu poderia, ter me apegado, então, as coisas, que eu mais amava, foi exatamente, as que eu abri mão, mas, com uma facilidade, não era ninguém, dizendo para mim, olha, Angela, você tem que deixar isso, não, irmãos, foi uma entrega total, ao ponto de dizer, Deus, eu não quero mais viver, meus sonhos, eu quero viver, os teus sonhos, e Deus fazer da maneira dele, e você sempre desejar mais, da parte dele, da parte do Senhor, Aleluia, o descanso no Senhor, a paz dele, o amor dele te envolvendo, essa alegria, essa certeza da presença, esse cuidado do Pai, essa gratidão no nosso coração, que o pastor falou, de você saber, dos grandes livramentos, que Deus te deu, da proteção de Deus, sobre a tua vida, de você caminhar, e por mais que não tenha ninguém com você, mas você jamais estará sozinha, porque o Senhor, é com você, Ele vai com você, Ele ajuda você, Ele trabalha em você, Ele realiza, através de você, eu conheço pessoas, que dizem, é, eu tenho tudo, ontem uma irmã, falou algo, que eu disse, irmã, você está pregando, e nem sabe, ela, e é, paixão, eu disse, claro, o que você acabou de dizer, ela disse, eu acabei de dizer, que eu não tenho nada, para reclamar, se me perguntarem, o que você precisa, eu não preciso de nada, Deus me deu tudo, Deus trabalhou em mim, com curas poderosas, não só físicas, mas, emocionais, e, está tudo bem, e eu fico, sentindo o que, sentindo a necessidade, de ter, a realização, do chamado, porque, nenhuma realização, ocupa, a realização, a satisfação, do nosso chamado em Deus, do nosso serviço, no reino do Senhor, então, hoje é esse dia, de você dizer, Deus, não vou olhar para trás, o meu foco está no Senhor, a minha atividade, é caminhando com o Senhor, o meu recurso, vem do Senhor, o Senhor, é o meu auxílio, e eu vou caminhar aqui, firme e forte, sabe, eu creio que Deus, está falando hoje assim, porque tem gente, que chega, pastor, a dizer, eita, como era a minha vida, antes de eu ser crente, é sério mesmo, que você acha, que era melhor, do que servir, estando com o Senhor, é sério mesmo, porque irmãos, eu já chorei muito, só de pensar, só de imaginar, eu vendo uma cena, da série, na Record, do Gênesis, e eu fiquei, meu Deus, eu penso, que Adão, deve ter sentido, isso mesmo Senhor, essa tristeza, de não ter mais, a sua voz, de não ter mais, a sua visitação, meu Pai, eu chorei, só de imaginar, eu não ouvindo mais, a voz do Senhor, eu não sentindo mais, a presença dele, eu não tendo mais, a proteção dele, Deus, não, é sério mesmo, você já parou, para pensar nisso, não, antes de servir, antes de eu aceitar Jesus, a minha vida, era melhor, oh oh, é loucura, pensar assim, é sério, já conheço pessoas, que já falaram isso, é sério, que você já pensou isso, Deus do céu, bom é servir ao Senhor, bom é estar na presença do Senhor, bom é ter Ele, que é o nosso refúgio, o nosso castelo forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, é o corpo conselheiro, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu e você, sem Deus, nós não somos, nada, nós não podemos, nada, você parou, para pensar aqui, foi-se, que sem o ar, que ninguém compra, que ninguém inventa, a gente, já era, Ele é a sustentação da vida, o autor da vida, e o sustentador da vida, é o Senhor, então hoje é dia de você agradecer a Deus, Deus, obrigada, porque o Senhor me ama, obrigado Senhor, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu, porque eu não mereço, mas a Tua graça está sobre mim, e eu quero te louvar Senhor, e eu quero te agradecer, e não importam as circunstâncias, eu vou render louvores ao Teu nome, eu vou Te servir, eu não vou olhar para trás, sim Deus, a minha vida é Tua, a minha vida está em Tuas mãos, o Senhor tem todos os meus dias contados, e a minha vida é para Te glorificar, Senhor me ativa, me levanta, me anima, quero caminhar com o Senhor, e quero agradar ao Senhor, e um coração grato, é um coração que obedece, hoje eu meditei sobre esta passagem, também em Lucas, quando fala dos dez leprosos, que Jesus diz, vão, eles, Senhor, tem misericórdia, Senhor, vai, vão, se apresentem ao sacerdote, e eles são purificados, na obediência, de ir, no caminho, quem volta? Só um, Jesus, só um voltou, só um voltou para dar glória a Deus, só um voltou para agradecer, ei irmão, não é só ser obediente, é ser grato, é ser grato, então Deus, eu te agradeço, meu coração está muito grato, por ter o Senhor na minha vida, você já ouviu aquela frase, que diz assim, Deus, é Deus sem você, e você sem Deus, então agradeça, por ter, o Senhor, e viver na presença dele, Deus te abençoe em Cristo,